Deus Pai, Tudo Poderoso, Senhor meu Deus, o Senhor revelou meu coração que faria hoje ouvir esta mensagem, esta oração apenas aqueles que o Senhor está prestes a fazer uma grande, uma grande reviravolta na vida em nome de Jesus, eu quero declarar que se inicia hoje na vida dessa pessoa a fada do Teu agir, do Teu socorro e da Tua resposta essa pessoa, meu Deus, vai receber ainda hoje a visita de um anjo Teu com uma boa notícia ela vai entrar, Senhor, em um tempo de favorecimento, em um tempo de mudança de cenário e será favorecida por Tuas bênçãos e por Tua bondade em todas as áreas da vida abra sua mão assim, isso, e repita comigo, eu abra minha mão, Senhor, para que ela seja preenchida por Ti por todos os tipos de bênção, em nome de Jesus, amém